Tudo bem? Olha, tem coisas na vida que acontecem que a gente mal consegue explicar, né? Como é que eu fui parar lá, como é que eu conheci a rainha, né? E esse chapéu é muito importante pra mim porque minha mãe, que é chapeleira, fez especialmente pro encontro com a rainha, né? Ai, que legal! Meu marido, ele foi condecorado em 2012 pela rainha por um trabalho que ele faz com os cavalos, que ele aprendeu com o Monte Roberts, que é um encantador de cavalos americano, que é amigo da rainha desde os anos 80, que ele cuida dos cavalos da rainha. Eles são muito amigos. Inclusive, ontem nós falamos com o Monte e ele tá muito emocionado porque é uma história assim. Ela que ajudou a divulgar o método que ele inventou, chamado Join Up, que é o método de doma de cavalos sem violência, né? E meu marido trouxe o método pro Brasil, foi condecorado por causa disso, meu marido Eduardo Moreira, como vocês estão vendo aí na foto. E em 2015, no dia 16 de junho de 2015... Lembra direitinho da data. Eu lembro porque, enfim, é uma data histórica pra mim, né? Eu tenho até a foto aqui, ó. Olha lá, que foto mais linda. O pessoal de casa vê, essa é a foto física, ó. Nós fomos convidados pra voltar lá porque ela queria saber como é que estavam as coisas aqui no Brasil em relação à divulgação do método da doma de cavalos sem violência. Então nós fomos. Só que a diferença, a coisa peculiar desse encontro foi que a gente se encontrou com ela no Salão de Carvalho do Castelo de Windsor, que é onde ela mora, onde ela morava, né? Então, aí veio o convite. Eu falei, bom, será que é verdade isso? Não é uma pegadinha? Nós vamos mesmo encontrar a rainha? E era o encontro a portas fechadas. Meu marido, eu, o Monte Robbins... Só pra entender, primeiro surgiu assim, ó, olha, nós vamos encontrar a rainha. Não tinha ainda o convite físico? Não tinha o convite físico. E o convite físico só chegou uma semana antes. Então eu tinha que, sei lá... A gente tá vendo, essa é a foto do convite? Essa é a foto do convite físico, que só chegou uma semana antes. Eu tava fazendo uma novela na época como protagonista, então eu tive que ligar pro meu diretor e dizer, olha, me dá uma semana pra eu visitar a rainha? Ele falou assim, pronto, perdemos. Juliana tá completamente louca, como assim visitar a rainha, né? Aí eu expliquei a história pra ele, ele me liberou e eu fui. Aí começa aquele drama pessoal, com que roupa que eu vou? Com que roupa eu vou? Como é que eu me comporto na frente da rainha? Uma figura importantíssima e hoje a gente tem, desde ontem a gente tá vendo as homenagens e tendo a dimensão da história dela, assim, né? Porque nós aqui no Brasil não temos essa... A gente acompanha mesmo como uma novela, né? A realeza britânica. E tem toda uma curiosidade por trás também, né, Ju? Aí é o seguinte, olha só, vou contar um bastidor pra você aí de casa. Estava eu ontem conversando com uma amiga em comum nossa, que foi exatamente a Letícia Bronsai, que fez a sua roupa para esse encontro. Ela tava me contando vocês ali, vamos com o quê, enfim. Então, é porque a gente não sabe como se comportar, nem o que vestir. Aí eu comecei a fazer pesquisa e falei, quem que pode me ajudar em uma semana a resolver? Aí eu liguei pra Letícia e ela fez esse vestido maravilhoso. E era de manhã o encontro, às 10 da manhã. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, rainha, chapéu. Minha mãe chapeleira, né? Juliana, mas vem cá, eu fico curioso porque, assim, vai encontrar a rainha, deve ter um protocolo de toda segurança pra chegar perto dela. Deve ser uma loucura, né? É uma loucura. Eu achava, assim como você, que seria uma loucura, mas não foi. Olha que curioso. Como ela era muito amiga do Monte Roberts, a gente chegou, a gente ficou hospedado num hotel em frente ao castelo de Windsor. Quando a gente chegou, aqueles guardas com aquela farda que a gente vê na televisão, né? Quando eles viram o Monte Roberts, que tava com a gente, obviamente ele que organizou o encontro, eles abriram imediatamente as portas do castelo. E eu falei, não vão pedir passaporte, mas não vão me revistar, eu posso ser uma terrorista. Não abriu a janela nem nada? Nada. A gente entrou a pé, inclusive, pela porta dos fundos. Ah, ok, sem carro. E aí a gente entrou, falei, bom, estamos entrando, como convidados de honra, né? Falei, tudo muito estranho. Aí eu comecei a andar dentro do castelo, como eu sou atriz, eu já comecei me sentindo um filme de época, né? Carruagens passando, tudo aquilo muito mágico. Parecia um cenário, mas era a causa dela, né?